Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Você não me enxale, eu conclui de� futebol. Ele acabou a noite. Você não me enxale, eu não me enxale. Porque você não me enxale que esse é um futebol, eu não me enxale, eu não me enxale, eu não me enxale. Eu vou te vejo, eu não me enxale. Mãe, quando você vinha se vine? Iniptorqueça. No, depois de engolir, mas você estava no final, a primeira quinta quinta. Você havia no arbo, só uma fantástica. Mas não saí. mesmo que a gente não conhece muito, mas não é muito importante. Mas aqui. Aqui. Ou não é muito bom. Aqui, aliás. Aqui. Então você estava levando você? Não. Para você ficaria muito tempo. Mas eu tenho que... Mas eu estava que estava fazendo isso mesmo. Eu estava voltando por isso. E como estava para você ir ali nestaça? Acha? Acha? E aí, o que você conhece, o que você conhece, o que você conhece? A senhora? A senhora? Você faz tempo físico? Sim, a senhora é o que... Você faz tempo? Verso que não há? Verso que não há mais. Mas o da BASA é muito mais. Mas eu não me lembro. Mas eu tenho muito tempo e acho que eu tenho muito tempo. Eu não tenho tempo. Então, você quer que eu não continue? Não tenho tempo. Você vê que eu tenho tempo. Ele é um cara que eu não tinha tempo como eu. Ele não tinha tempo... Ele nunca tinha tempo. Ele é um cara que eu sou gay. Ele era um cara que ele estava... Claro, desidera autíotos, ele queria... Não estava se apressar, mas não ia se apressar. Mas era apenas autíotos. Como era até o próximo. Desidera autíotos e ainda era um lugar que o outro ia se apressar. Então, vamos lá, vamos ver isso. Vamos ver... Não acho que era uma coisa que... Era uma típada de chalab. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Eu vou deixar aqui para você. Ele morreu em um chover. Então você não se concentra? é o seu filho? Sim. Pode você? Você pode vir para um novo casso? Como ele era... Ele se trata-se de... Ele era um sessão. Ele era um seme. Ele era um sessão. Ele era uma sessão. Ele ia um sessão. Ele tinha um sessão. Ele tinha um sessão. Ele tinha um sessão. Ele tinha um sessão. o dia era 9 era 9 então era o arrobat está em vez deirar quando você tem um dia em todo dia estava em vez deirar e ele era um arrobat e ele tinha que ver e ele tinha que ver e depois de uma semana alguém estava alas para o seu trabalho e ele tinha que ter tudo cinco coisas mas não... isso é muito bom e todo mundo se sentiu um cheio e ele foi um e ele foi um 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 eu lhe deixei ele não sabe mas eu não esqueço porque eles gostaram não era tão mais valido não era mais mais não era mais mal e não é mais não é mais não é mais que eu vou viver em torno mas não é mais que você acha E aí E aí O que é isso? Agora, me... Mas o que é que você quiser? Que coisa de coisas que eu piso aqui, no entus? Eu não sei. Não sei. Não sei. Mas como é ela piso? Não é ela? As pessoas estavam preocupados que as pessoas estavam preocupadas em reticção, em torno de pesquisa. Mas isso não era... Era isso que era uma pessoa que tinha feito? Não era uma pessoa que tinha feito. A. 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 Nós ouvimos muito sobre o Bint Sifre, que não se sentimos. E aí... Você tem que irá para o Bint Sifre? Eu falei para o Bint Sifre, e l'áutico, eu disse lá que estava no binti Peser, e lá estava... Aí o que estava... a Binti Sifre, o que estava... O que estava? Depois, depois... Depois de ter um desegado, quando eles estavam se sentindo para o Binti Peser, nós passamos para o Binti Peser, para o Binti Peser. Você lembra de mim o seu dinheiro? Você lembra de mim? Você lembra de mim? Você lembra de mim? Você pode me explicar sobre isso? Eu estou a falar, não é? Eu vou ver com isso, mas eu não sou. Ela é uma merda, ela é terrível, mas ela é... Você lembra de mim? Sim. Você vê que os carmenos são feitas novas na sua história. Não... Eu sou uma espina. Sim, 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 sim. Eu vim ao cinema todo dia mais em 1 vestida, ontem o bairro faça, foi um pouco mais de 10 anos. Não houve um jeito. Ah, não... Eu costumassei no ser um o que foi dia 4 anos no dia. seinerjeitoso faz 2 minutos do dia. Mas estra ta feira... Mas o que você fez? Você fez uma espécie de pesquisa no arvr, tem maculhe no arvr. Tanto era em pesquisa no arvr. Mas a gente fez uma espécie no arvr. E aí E aí E aí E aí então ela estava na rua ela não era Você sabe que é um estivesse? Agora sim, mas eu não sou a pessoa não, mas eu não sou a mulher eu não sou a pessoa eu não sou a pessoa mas eu não sou a pessoa não sou um estrangeiro hoje ela não sou a pessoa não sou a pessoa também em palco Eu estou a ler um pouco, mas eu não falo sobre o que eu falo. Mas a gente está fazendo isso. Você vê algo um pouco? Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. um 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 eu quero a gente chama um a gente chama a woman também é uma mulher também é uma mulher nós vamos ver aqui nós vamos ver aqui nós vamos ver eu realmente queria a sessão de meusha com você sabia que você estava com a pessoa não está não estava Eu não sei se você não sabe. E o meu amor? Eu não sei se você está fazendo um vídeo que você não sabe. Alguém? Nós nos decimos que nós não sabemos que nós não sabemos que estava no meio de cair, mas não deu. Não, 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 não deu. Eu estava fazendo um vídeo que estava no meio de cair. Você tem alguma coisa que eu estou falando aqui, no meio de cair? Não. Você tem que se lembrar desse meio? Você não sabe? Eu não sei se lembrar de uma coisa. Ah, o que ele era? Não havia um pôrho em cima aqui. Não havia um pôrho em cima. A chê? A chê da vida é que ela pôr em cima. Então ele era amado. Ele era para mimarã. Então ele era em cima da cidade. Sim, mas... Isso era a cidade. Uma cidade era mais para a cidade. Então ele era para mim, depois ele era meio de um prazer por cima, a chê tinha chegado com uma chê. É claro que você viu em cima da casa. Estou em torno de todos os lugares, para ir para a casa, para ir para a casa, para ir para a casa de um salão. Senhor, onde você está, atrás da aula, atrás da escola? Nós falamos depois, mas foi uma noite. Foi uma noite, mais uma noite. Foi uma noite mais uma noite. E então, o que você está fazendo? Temos que iria para casa, iria para casa, iria para casa. Eu fiquei aqui para cá e lhe ensinoui. Houve uma possibilidade de se encontrar amigos? No bairro. E depois eu estava fazendo uma espécie de conversa. E o que eu estava fazendo? Estou chato, com a pedro. E o que você estava fazendo? Eu estava fazendo uma espécie de conversa. Estou fazendo uma espécie de conversa. Estou fazendo uma espécie de conversa. Não, 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 não. Era algo específico que merece a air da antiga? Houve um combate-se, um combate-se. O meu pai estava criando-se em seguida, quando ele estava criando-se, ele estava criando-se, ele estava criando-se, Mas eles estavam jogando. Eles estavam jogando. Eles estavam jogando. Mas eles estavam jogando. Eles estavam jogando por toda hora. Vocês estão trabalhando? Não, não. O que? Por quê? Há anos atrás que eu estava jogando. Uma vez em um ano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você quer ir para casa? Você também estava em casa? Sim. Você estava em casa. Você estava em casa? Eu estava em casa. E tem uma casa aqui? Tem uma casa aqui. Ok. Tem uma casa aqui. Tem uma casa aqui. Você quer ir para casa? Não, não. Então, apenas para casa? Sim. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com a casa. Não, não. Não, não. Tem uma casa aqui. Tem uma casa aqui. se n dieta olvidandou por um prês? 拍 mal. estamos estudando em casa. Está 12 corajos. Não tinha Имigas. Não tem uma casa. Não tem uma casa aqui. Não tem uma casa. Não tem uma morte. Obrigado. 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 Não veia muito. Não veia muito. Bermata, na frente. É um estimação. Um estimação. Ele é um estimação. Ele é um estimação. Ele é um estimação. Então, eu posso, talvez, tem um tempo para ir embora? Não. OK. Um... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado. 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 O que ele escreveu para nós, o que ele escreveu para nós. Você viu isso? Sim, eu não sei o que você viu. E qual você viu? Nós conhecemos o que você está indo. Quando eu me saquei, eu estou quase em uma vez. Quando eu saquei, eu saquei com o que eu saquei. Ela estava acrícola em uma estragalha com a chairo. Pelo menos, você está colocando um cheiro em um zon. Então, eu falei em você não me diga que eu saquei uma chairo. Você sabe? Eu sabia que eu estava acertando. Ele tinha que fazer o teste, mas foi. Então cliquei em mimar foi me ouvir. Ele me reuniu, me conhecia em casseco. Se gramos, costas. E eu estava lá em vencer. E a outra coisa, estava mais importante para ele. Eu estava ali, eu estava lá em um dia, estava lá bem, não estava lá. Eu estava lá naquele dia, foi 1 de cheias. Essa era era 7 de cheias de vencer. então eu estava tentando ao pai de fundo, a filma foi chelou, o avc não conseguiu, não, eu estou no lado, nós estamos nos sentidos para vocês, e nós não conseguimos. Nós não conseguimos? Não conseguimos, não conseguimos. É o que eles estão no arroba? E o que eles estão no arroba? É o que eles estão no arroba? Eles estão no arroba, eles estão no arroba, e eles estão no arroba, E era uma grande grandeza. Então eles viram para mim. Vocês viram para mim. E por quê? Porque eles viram para mim. Eles não viram. Eles viram para o lichoveo. Os os trabalhadores que vieram para mim. Os trabalhadores que vieram para mim. Eles vieram para mim. Então, é um boite. Ela foi fechando, era um pouquinho e a coisa, era um um pouquinho, não era um alimento, era uma olhada. Nós começamos a fazer isso, só numa igreja. Eles meiam às pessoas que nem uma igreja. Como uma igreja era uma pessoa de bach들이, uma pessoa de carrega. Uma pessoa de carrega. Isso era um 4 mil de Marais. eu estava indo para mim, então eu estava indo para mim, ele estava indo para mim, ele estava para mim. Ele estava realmente um no dia? Ele não era um alimento. Ele estava no alimento com uma dor de um alimento. Ele não era um alimento. Quando eu fui para o alimento, eles não me perguntaram. Então fomos para você, nós nos reunimos para o conversar, e eles estavam nos perguntando muito sobre o alimento. Eu não estou aqui, porque eu estou aqui, mas eu não estou aqui. E no afinal, nós não havia matos, aqui eram os carregos que eles estavam aqui e não deixaram no clima. Então, eu estou aqui no afinal. E no dia, no dia, não estava aqui. Então, nós vamos lá, no lado da criação, no dia, no dia, no dia, no dia. Eu não soubesse, eu não soubesse. a fator a fator a fator eu me estarei a dora a fator a fator a fator e e é a fator é é é é é é é é a saba E quando eu fico skilled nun s istie sempre um intervalo na me viajar Eu sou que ele deve completar a cada semana. Cœ acha que acaso cair estámidindo, como balizante. Então ele personalizou com justin ... Pois aqui há. Portaban alguns anos com que tu não me yete. Então ele veio com ninguém Vou abrir todos os números altos todos os raios são raios todos os raios são raios todos os raios são raios estaveta, saiu raios e ela está em raios e disse, alguém que está lá disse, o que é? ele está aqui e ele está e ele está ficando então eles foram para os raios e ela estava raios e havia um diálogo e eles estavam ficando se uma mulher que está ficando e ele, bruxa e ela está trabalhando e ele está ficando aqui né? mas o que a g populista não está ficando aqui ela não estava ficando aqui e ela não estava ficando aqui ou aqui ou por cima ou em esse e eles estavam ficando aqui eles não eram ficando aqui porque eles estavam ficando aqui e eles eram ficando aqui o que você não é aluno de você? Como ele não tinha um ganho de aluno de aqui? Onde vai ele? Não, mas não... O que é aqui? Onde está aqui? Onde está aqui até aqui. Onde está aqui? Aqui está a minha filha. Aqui está a minha filha. É um rumbo que está aqui. o meu pai foi um acúbio, ele chegou a um acúbio. Quando ele escreveu um acúbio, ele estava em acúbio, ele estava em acúbio, mas no acúbio. Mas no escurso estava em acúbio. Nós sempre amamos a acúbio, ele estava em acúbio, com acúbio, com acúbio, com acúbio e com acúbio. Aqui está um acúbio. Não, ele estava acúbio. Não, não. É um treme, eu fei um treme um treme o treme um tru. Não, ele estava acúbio. Não, não. Ela estava acúbio. Ela estava acúbio. É um treme. Era um treme para você fazer um treme. Não era um treme. Era um treme. Era um treme, era como treme. Então, como ela era assim? É um treme. Eu sei. Você sabia que era assim? Não é uma treme. Não é uma treme, não é um treme. Colôs e? Né, né? Aqui era o Yeshua. Aqui era o Yeshua. Es não era pra não. Mas não saíram. Porque eles não eram, eles não eram. Eles estavam à igreja na igreja na igreja na igreja na igreja. E por que eles foram à igreja? Na igreja na igreja na igreja. Isso não era, aqui era um grande, uma grande de igreja na igreja. O que você fala aqui? Ele estava comendo, mas não era muito. O que é o que é? Aqui é o que é. Não, 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 não. Nós sempre compramos outro para 2, mas... ...o não foi outra coisa. Primeiramente, era muito melhor, né? Sim, aqui é muito melhor. O chander era mais delicious, muito chander, mais bonito. Meanê que temos nesse... ...é o chão à quem não conheço. É um chão aqui. Estou no passado. Não, hoje não tinha mais chão. Hoje temos ela. Você não sabia se você? E aí, o que é o que é? ó, então é um chanelho, não, já tinha que fazer o chanelho, ok? e aqui é um chanelho, não, é um chanelho. não, agora é um chanelho. aqui é um chanelho, e aqui está o chanelho, aqui é um chanelho, aqui é um chanelho, Eu queria ver o estético, o chacrê que eles se aceram. Eles aceram que eles aceram lá. Eles aceram lá. E o que ele aceram lá? Eles aceram lá. Eles aceram lá. E eles aceram lá. E aí? E aí? E aí? É muito mais fácil. É muito mais fácil. Eu era mais fácil. Eu estava acerado em um pouco mais. Então, eu era... Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui? Não há nada? Como agora, há um gavé. E o que aconteceu aqui? Aqui o meu pai estava. O pai estava lá, o pai estava lá. O pai estava aqui, mas tinha um pai. O pai estava lá. O pai estava lá. O pai estava lá. O pai estava lá. Como que é o meu pai estava lá? Tratou. Quandoерcos tinha tudo, ele estava lá no número. Onde está ao qual? Onde está lá na highway. Onde está lá. Onde está lá na Edison? Aquiatus, em umól meets aし. A��들이 lá emactive. opponents me at E eu estava lá na esclam. Quem dormiu, estava lá? Ir atrás, qual? Obrigada. Mas isso vai ser bem, mas isso vai ter mais um pouco. Mas não é assim, não é assim. Ele foi o melhor que eu não. Não, não é? Não, é assim. A desentação. Aqui a sala. Aqui a área. Aqui era um ano. Aqui uma grande grande altura, para ver a meninais. Há tínas. Mas não é uma grande como há hoje. Os galgazos eram muito mais altos. E aí? A agulha grande é aqui, aqui é a agulha. E por mim era a agulha? É um pouco? É um menina, mas se assusta a gulha da filha. E aí? 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 então você tem um alívio que eu consegui mostrar para vocês um alívio que não se levam a sombra para quem você também é um alívio que é uma coisa que eu não consegui. A arte de trabalhar, a arte, a arte de chanê. A arte de chanê de abri. É aqui, programme desse artigo. Então, vai? Como vocês eram受kcilam aqui no lugar? Não, o que era na pach. Onde estava era? Ganham? Sim, tudo isso era mais um. Não, 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 não. Aqui era mais um açúcar, lá, aqui. Aqui, aqui era na pach, aqui. Aqui estava muito bem. Não, não, não. se não fosse ele, unique Isso é o segundo, é o que é a mesma coisa que está legal É o primeiro que você serve É o outro que é a medeba , o segundo que é o segundo que aparece e como ia ser um chateiro? , é o primeiro que foi um chateiro , que é o segundo chequeiro , o segundo que você serve , sabe que você tem que entregar , você não tem que , eu tenho aquela... . Então o mesmo que você está fazendo? Você não está fazendo o que você não está fazendo? É um bom dia. É um bom dia. Um bom dia. Ele estava sempre no dia. Mas muitas vezes eles vieram novos, eles vieram novas. Ele estava em estesas. Ele era ele. Ele estava. Então, muitas vezes ele estava novas. E alguém estava em estesas novas. É o que você acha? Você sabe quem gara aqui? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Agora eu vou contar vocês mais quem tinha gara aqui. Onde é o que eu acho. Não, não é, não é? Onde é que eu gara aqui, onde é o que é o que é o que é o que é. Ele tinha no filho de Brássílil, ele tinha em inglês. Ele tinha em Brássílil, ele tinha em Brássílil, E ele, quando o mundo chegou aqui, para onde o nosso projeto. O abo que ele veio com o Dr. Iáquob Levi, o abo que ele veio Zilvamad, o abo que ele veio Zilvamad. O abo que ele veio Zilvamad. Zilvamadnick, ele veio aqui. Não, então o abo que ele veio aqui. Isso é Zilvamadnick, ele veio a mãe dela. Ele veio aqui. Agora o abo que ele veio àmis israel. É verdade. Agora o abo que ele veio aqui. Eu acho que ele veio aqui. Sim. Em seu amigo, era um abo que chamouuu a arme, armei amtel. A armei amtel, que era lo cheing in Bezharia, ele teve morfume deTON. Armei amtel, nãovecara como ele era de 32 e o abo que ele tinha para ele, e o abo que ele tinha trompado com a bestia da sua abo. Ele veio lá, o abo que ele veio com o abo que ele veio Zilvamad. Ele foi morar em Berlim, ele foi morar em quando ele foi morar em quando ele foi morar na guerra. Ele foi morar em Dr. Jacob Levi. Ele era um profissional de Vitoria, um profissional de crianças. Todos os conhecimentos foram muito anos. Dr. Jacob Levi, ele foi levante a todos os colomões para procurar o Repinchescon. Ele foi morar aqui, ele foi morar. Ava e agora? Repinchescon foi morar aqui, ele foi morar em Aracis. Agora ele foi morar em Aracis. Sim, então R. Pinchascon, era a Dicicerov, ele faz o corpo, veio para lá, e por causa que ele era o Dicicerov, então o Dr. Iáquob Légui ia lutar com a cabeça de todo mundo, ele vai procurar R. Pinchascon. Não, R. Pinchascon, não. R. Pinchascon, sim. Não, R. Pinchascon, não era R. Pinchascon. Não era R. Pinchascon, ele era R. Pinchascon. A abate dele, R. Pinchascon, ele era o Khanna Koeh, e era o mestre de la faceta, em Anglia, 50 anos. Ela era uma pessoa que era uma pessoa que era bem, e ela era com o Dr. Iáquob Légui. Dr. Iáquob Légui era o meu pai, e ele era o meu pai, e ele era o meu pai, e ele era o meu pai. Então, quando ele era o meu pai, ele era o meu pai, ele era o meu pai, você quer ir ao seu pai de casa? Ela disse que sim, mas ela conseguiu chegar apenas para você, porque era para você, ela era para você. E assim, presente que ela queria chegar pertinho para ele, então… mas era zero, ele era seu esc1, seu pai de casa é готовida a Bath unstable. E tem uma pessoa que tiene em carona, ela disse sim, mas uma pessoa que tem uma pessoa que tem um descoideo Order do seu pai, mas ela deveria fazer um filho para eu ficar no meu pai, Isso chegava lá no pai, sua filha do pai de casa, ela era um... Tinha sua filha de thousand de dos. Tinha e lumber, É o moito, é o moito. O malvado e o boite e o moito. Você vai me lembrar aí você vai ver quando você vai meu papo. Aleluia, eu gosto disso, sabe,왜? 融. Você vai ver a boca. Vai ver a boca. Vai ver a boca. E é? Você vai ver com tudo. É, ver o boca. Vai ver com tudo. É a boca. Vá. ? ? ? ? Não, 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 não. E aí, Gittel Lubecki, Gittel Zlotnik, bem-vindado, e aí a estrave-n-rev-sholen. Então eles eram que... Então eu sou um barzéski. É, eu sou um barzéski. É, eu sou um barzéski. Havia agora uma menacal, levi, levi... Não se perguntou, não se perguntou, não se perguntou. Levi, levi. Levi, 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 levi. Levi, 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 levi. Levi, levi, levi. Levi, levi, levi. Levi, levi, levi. Boa noite, meu amor. Não vou dar uma olhada roca. Sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Aqui a gente pode ir para três. Ela é de Izequik, a vinhagradha, três crianças becas. Sim. Éle são isra 안녕하세요, e Rúvena e Izequik. Enquanto que você está me derrubando. Não é um cair. Havia sete be kunna. Não... Havia sete becas. Ok, ok. Ok, ok. Sim, eu acho que elas ainda mais mais lasted. O que é o que é o que é o que é o que é? Você faz um estúdio. Você faz um estúdio. Você faz um estúdio. Se nãoうわ o que você está riscando. Você não vai? Vai ser um estúdio. Ela vai? E ele vai? . É. ... ... ... ... ... ... Eu sou um braço, ele está bem, é botlerini eizente. Bem, tem pesquistes? Sim, não é. Além do queita você problemas, bar prisquistes, barra limitares, masar as tesólic cabeça do mal. Já veja melhor que khommету! Também acontece a pedro dasta da limitaus! Vamos tentar pegar o que nem tem Intelligence remind-se sub warehouse. O que é o cheio de abrum, o que é necessário o número 17, o que é um honor vilhão, mas hoje seja, Eu vou tentar a chantê em mim uma história que eu posso passar? É um ato que o que você oue no pt é um? Eu vou passar para mim a câncer no olhar, o que você vai passar por mim e eu disse que eu vou passar lá, eu disse que ele não vai passar, mas... mas não vai passar? mas não vai passar por aí. Eu fico de todo mundo, e vai manter o seu copo. Mas, pastor, que você não vai passar por aí. Eu vou passar por aí, meu amor. Não? Não? Não, não. O meu pai dele era um sôrca. Foi uma situação que ela tinha... Ela foi uma pessoa que estava em passos. E a sábata que veio... Foi ela. Ela era um ternicô. Então ela era para o rebívio de vez em quando. E dizia, ela disse, um ternicô. Ela disse, não tinha tempo. O Dr. Balak, me fazia, eu já tinha tempo. Eu já era para ir mais sem ternic, para ir para o bairro. Então ela disse, ela disse, ela disse, uma boas. Então ela disse, ela disse, ele disse, ela disse, não era um ternicô. Então ela disse, ela disse que ela disse, não era um ternicô. Ela disse, ela disse, ela disse, ela disse, Eu vi que nós estamos com a arma para você, mas não com a ração do seu filho. Eu já me senti disso com o meu pai dele que ela fez com o pai dele. O pai dele foi com o pai dele também. E o pai do Sérgio Frânc? Não, não. Ele foi com o pai dele, não era muito. Ele foi com o pai dele. Ele foi com o pai dele. Ele foi com o pai dele. E o pai dele foi com o pai dele. ... Tha fishin alif thafshin bif thafshin gimain Olamakko? 16 dekeyonshik Thafshin alif thafshin bifuachim gimain Eu me ligue aqui em um... Opa... Eadom se ele ia ter no chile Estou precisando agora? Estou feliz, é tudo bem? Sim, aqui você está. Ok, onde é B.I.S.? O que é B.I.S.? É o que é B.I.S.? Eu só falei... Eu só falei... Quem é... O que é o irmão? É B.I.S. É B.I.S.? Não, não é B.I.S.? É B.I.S.? Não, não é. Não, não é. É B.I.S. É a B.I.S. É isso aí. É isso aí. É minha filha. A minha filha, é a filha de Mendels. É isso aí. E aí, o que é? É o que é que é o que é? É o que é? É, não, é o que é? Eles morrem no chão em sábado. É isso aí, sétimo. É, a bãe que ele vai ficar com ele. Mas é que ele vai ficar com a sua vida. É o que é o que é? 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 J'ai o que você trabalha com ele. Você não consegue se estra? Você não consegue se estra? Sim, mas não tem sempre. Mas não tem sempre. Quero que você vive aqui com o Sara? Ele vai lá. Não, não. Então, quando o Sabe quer irá lhe ver com quem está. E eles me ajudaram, eles me ajudaram, e eu não tinha um lugar para mim. Mas o meu pai era muito pequeno, então eu senti aqui. Como foi a bruxa de você, para você, para você, para você? Eu não sabia que era uma coisa diferente. Eu não sabia que era uma espécie. 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 Eu estava em mim. Eu era um espécie de 10 anos. E aí 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 o que foi na época do meu coração? Era um descanso que ele não tinha ... Não, não há nada, não, o que é uma pessoa que estava... A primeira vez, ela estava no... Ele queria, não... Enquanto, quando você estava no século, A partir das vezes nós não dormimos, estava no século, a gente estava no século, a gente estava no século, o que estava no século. Então, não estava no século, mas estava no século, mas não estava no século, não estava no século. Eu não era hoje. A primeira vez é a gente... Você acha que é um avó? Já estava aqui? Não, não é um avó. Ele era... ele era um... Ele era um... ele era um avó. 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 Ele tinha um avó. Ele tinha um avó. Ele era um avó. ele só o Roberto , que estava montado . . . . . . . . e o resto, e o resto, 사고-t印, mas isso é mesmo, a evora azeichora. Você já disse, o que é? O que é? A Bahia A steel, o Tęaino. O T참-Tran. Mas ele sabe sobre ele, me lembro de mim, é um enormeso que euoretizmo, ela estava a avar, não as Tânáquil. Ela não sabia sobre ele, mas a partir de nós, Sábada dizia em joli, ele dizia em shooter e sábado dizia em j requisito. A mãe fala em casa? Quem dizia em joli? Sábada dizia em joli. Prazer em joli, o irmão dizia em joli. Mas ele não era bem filha. Como? A sábado dizia em joli, ele dizia em jardim. E aquele aquele que dizia em joli, ele dizia em joli. Onde está? Ele dizia em joli, para você? Ele se espere para vocês, não é? Não é? Você não estava falando sobre isso? E quando ele estava aqui, nós nos sentimos em uma espécie de ver, e eu vi uma espécie de ver, não é? 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 É um médio que vocês estão com um o plano que estão com? Como estão aqui? Não, você sabe que isso? Você sabe como é o seguinte? E... E o que... Aqui são pessoas quatro, mas caras... Aqui é o mesmo. Mas era... Um morante... 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 e que a gente pensa no meio do meio, então está aqui, ele está usando o seu meio. Então, esse é o inimigo que eu quero. Mas isso é o que tem? É para você mesmo. Então, eles foram aqui e aqui. Quando eles construíam isso, eles foram usando isso, eles vão fazer isso, então ele pode fazer isso. E é também isso. E é um pouco mesmo. E é também aqui. Nós não temos que sepasso, mas é muito importante de vez em vez em vez a segunda parte